Agora aqui estamos nós, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação sobre aqui uma tecnologia que hoje vamos falar sobre os nossos famosos pensos de ativação das células terminais do X39 da LifeWave, mais concretamente este produto que eu tenho aqui na minha mão e antes de mais alguma apresentar o meu nome é Carla Antunes, eu tenho 42 anos, vivo em Sintra e hoje terei muito gosto em ser mais uma vez a vossa anfitriar. Então, antes de mais, também quero dar as boas-vindas às pessoas novas que aqui estão hoje pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, provavelmente vocês foram convidados ou por um amigo que se preocupa muito consigo, não só com a sua saúde física, mas também provavelmente com a vossa saúde financeira, todos nós gostamos de estar bem nas duas vertentes, porque realmente nós hoje aqui vamos também falar de uma oportunidade. No entanto, agora durante os próximos 30 minutos vamos ouvir algumas pessoas que nos vão contar qual tem sido a experiência delas com este produto que eu tenho aqui na minha mão e vamos também falar um bocadinho sobre a ciência que está por detrás deste produto e claro que caso às interesses também vocês vão poder saber como é que podem adquirir este produto com desconto ou mesmo, quem sabe, com parecer tal e qual como eu. Então, antes de mais, só antes de passar aqui aos meus convidados de hoje, vou só fazer aqui um pequeno disclaimer, só para dizermos que relembrar sempre que nós não somos profissionais de saúde e todas as informações que vão ser aqui hoje mencionadas por parte das pessoas que vão falar já a seguir, elas não se destinam a diagnosticar, a tratar, a curar ou a prevenir qualquer tipo de doença, está bem? Porque é normal que vocês vão ouvir falar de pessoas que antigamente tinham algum sintoma e que hoje estão realmente com uma diferença incrível, mas é realmente possível, mas não é esse o objetivo. Muito bem, e então eu estou aqui a olhar aqui para a cara dos meus convidados, deixa-me pôr aqui isto maior para eu ver quem é que está aqui e vou pedir já aqui para começar-nos em grande, a Lúcia, que ela não está a olhar para mim, estás a ouvir Lúcia? Eu apanho sempre aqui desprevenida. Vou então pedir à Lúcia que nos conta há quanto tempo é que ela está a usar o Penso e qual tem sido realmente os resultados que tu tens de notar, Lúcia, conta-nos tudo. Olá, boa noite a todos, meu nome é Lúcia Belo, estou a usar o Penso desde, está aí 7 de julho, eu toda a vida fui uma pessoa da prevenção e portanto quando a cara me apresentou mais este produto eu não podia deixar de testar. Acontece que senti, eu tinha aqui algumas dores a nível da lombar e da cervical, mas a da cervical até era uma dor bastante longa, há muito tempo que já a tinha. A partir do momento em que comecei a usar o Penso, a cervical nunca mais me doeu. Na lombar, às vezes tenho uma pequena dor, porque carrego com as crianças, com os meus netos ao colo, ou com os sacos das compras, mas assim que ponho o Penso, a dor também se vai logo embora. A nível da pele, também senti uns grandes melhoramentos, a pele muito mais firme, muito mais lisa e a nível da pele do rosto, muito menos rugas, muito menos ridolasinhas, portanto estou muito, muito, muito satisfeita com este produto. Muito bem, Lúcia, obrigada. Agora estavas a falar da pele e eu lembro-me que a pele, eu comecei a notar diferenças na pele mais ou menos ao final de um mês e meio, lembro-me de uma altura estar assim a mexer assim nos meus braços e pensar assim, nunca me lembro de sentir a pele do meu corpo com esta textura, porque normalmente nesta zona aqui dos braços não era que eu tivesse os cotovelos secos, nem nada disso. Mas senti aquela rucosidade nesta zona do corpo e dei comigo a mexer assim no braço e sentir a minha pele completamente diferente, com um toque completamente diferente. É mais firme. Eu nem sequer tenho base, portanto eu estou completamente... Ao natural, eu também estou ao natural, ao naturalíssimo. E noto que a pele está muito mais firme, muito mais... Também noto, eu também noto, eu também noto a nível... E um brilho diferente, eu noto também um brilho na pele completamente diferente, como se a pele tivesse mesmo saudável, não é, e nutrida. Exatamente. Muito bem. Então, obrigada Lúcia pelo teu testemunho. Obrigada a ele por me teres convidado. É um prazer. Vamos passar então agora aqui ao Abel. O Abel também, neste momento o Abel, eu ia dizer que o Abel estava na subiça, mas não, ele está de férias cá em Portugal hoje, mas ele vai contar um bocadinho. Abel, conta-nos também há quanto tempo estás a usar e realmente quais foram os teus resultados. Estás muito mais magro e enorme, mas muito mais desde a semana passada. Bastante, bastante. Se é que quiser estar má gordo, é só fazer assim e fico má gordo. Boa noite a todos. Obrigada à Carla e ao Mário pelo convite e por me ter apresentado este produto, que é um produto fantástico. Hoje tenho novidades para vos contar. Mas vou-vos começar por os primeiros sintomas que... Aliás, quando comecei a utilizar o pênser, eu não estava com nenhum objetivo, não tinha nenhuma dor relativa que disse, é pá, quero tirar isto ou quero tirar aquilo. Foi só para o bem-estar, não é geral. Foi como é. Foi mudando todas as alterações que não tenho no meu corpo. Primeira alteração. Ao fim de dois dias, eu sou osmático. Na Suíça, o pólen é excessivo e andava sempre com a espeturação, tossir, com a falta de ar. Ao fim de dois dias, estava completamente limpo, sem tosse, sem nada. Ao fim de três dias, não esperando... Lá está. Normalmente nós falamos de dor ou tudo mais. Eu tinha uma dor neste ombro de um acidente que tive há mais de 20 anos de mota, no qual os médicos não fizeram a sinácia magnética, não detectaram nada. Mas a dor continuou cá e durante 20 anos eu usava volta-arena, fiz massagens, fiz tudo. Quando fazia volta-arena a dor desaparecia, mas voltava. Uma dor moinha, uma dor não muito aguda, mas incómoda, que me tirava o equilíbrio, dava-me à disposição. Ao fim de três dias, essa dor desapareceu até hoje. Nunca mais. Sete dias, notei uma diferença numa unha, no meu pé direito, por causa de jogar à bola, a unha, eu pensava que era micose, mas o médico disse que não era micose, que era a unha tipo desfeita, estava doente, ao fim de sete dias começa a notar, a unha, há qualquer coisa que está melhor. Então começou a aparecer o rosa, que ela estava toda amarela, estava a aparecer o rosa, ok, tirei foto. A primeira foto que vocês têm aí no grupo, é nos primeiros sete dias, e depois a segunda foto é o fim do mês, e hoje está praticamente um cantinho do lado direito, depois vou colocar no grupo, e já ao fim de um mês eu já consegui cortar a unha, porque eu nunca consegui cortar a unha, porque era uma massa, estava, tipo desfazia-se. Para além disso, ao fim de uma semana já tinha notado que tinha perdido dois quilos, até hoje já perdi dez. A única coisa que eu faço é meter-se-eles e beber água, o resto da vida é completamente normal. Hoje fui jogar à bola com os meus filhos e com os amigos deles, plena energia, um Ronaldinho gaúcho, ainda estou equipado, cheguei há bocadinho, daí o tempo que uma pessoa aguenta. A resistência não terá nada a ver, a resistência não tem nada a ver. A sério, estou super contente com este produto, aconselho a qualquer pessoa, os meus pais estão a tomar, todos os meus amigos que me rodeiam, eu aconselho, e isso é a nossa responsabilidade, é todas as pessoas que nós conhecemos, que estejam bem, que não estejam bem, nós temos que mostrar este produto, dizer que este produto existe, que este produto é único, este produto é espetacular, é um produto que vai ficar na história da humanidade. Obrigada, Abel, obrigada pelo que eu disse, muito beijinho, obrigada, beijinho à Fernanda, é realmente incrível, eu não me canso de ouvir estas histórias, porque nós sentimos na pela o que o produto faz realmente por nós, e então nós temos muita vontade de partilhar com outras pessoas, e como a Abel dizia, é a nossa obrigação partilharmos com outras pessoas, porque se nós gostamos de estar bem, nós gostamos desde os outros, pelo menos eu sou assim, e toda a gente que aqui está também neste Zoom também tem esse sentimento. Então, continuando aqui com mais uma pessoa, eu vou pedir aqui ao Joaquim e à Patrícia, se também podem partilhar connosco o que é que a Patrícia sentiu também, eles são mais jovens, não é, vocês ouvem as pessoas falar se tiveram algum tipo de dor ou isto, mas eles também são jovens e também usam os pensos, eu estava com a Patrícia também ao Joaquim, contar-lhe-se um bocadinho como é que tem sido esta caminhada. Carla, não sei se me estás a ouvir. Eu estou. Só vou pedir dois segundos. Diz isto. Eu estava a dizer que os meus pais estão a utilizar os pensos, ainda não tinha obtido qualquer resultado, porque ainda praticamente não estava com eles, e estive agora com a minha mãe, reduziu significativamente a insulina, que a minha mãe é diabética. Estava a me esquecer deste campeonato. Boa, 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 obrigada. Então, Joaquim, Patrícia, contem-nos tudo. Há quanto tempo estou a usar, o que é que tenho sentido? Boa noite, eu sou a Patrícia, tenho 29 anos. Sou uma pessoa saudável até, mas o que é que eu sentia? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e sofro muito de ansiedade. E como não gosto de tomar comprimidos, então tive que arranjar técnicas e alternativas para quando tinha aqueles ataques de ansiedade, tentar-me abstrair. Então, comecei a colocar o peso, deixei de sentir ansiedade, também à noite eu sentia muito aquela necessidade de estar sempre a mexer no telemóvel, não conseguir adormecer, a minha cabeça estava sempre a pensar em coisas, em coisas, em coisas, não conseguia adormecer. Deixei de ter ansiedade logo nos primeiros três dias, não deixo de tomar. Energia o dia todo, agora já comecei a faculdade entre todos os dias às oito e meia da manhã, não me custa rigorosamente nada, chego às dez e meia da noite, vou para a caminha, tranquila, duro, no dia a seguir coloco outra vez, sempre energia, muito bom, muito bom. Obrigada, uau, estão a ver? Obrigada. Joaquim, queres dizer alguma coisa? Posso, posso dizer. E eu senti uma grande diferença a nível de energia e durante a noite. Eu acho que uma das coisas que este produto traz realmente, e são dos resultados mais instantâneos que as pessoas têm vindo a verificar, todas as pessoas que nós também partilhamos o produto, às vezes é difícil ao fim de uma semana, ao fim de dois, três dias pessoas com dores, ainda que aconteça, terem grandes resultados, é preciso consistência, mas a questão da energia e a questão da qualidade do sono, principalmente, isso é notório. E depois, notei muito com os meus pais, também estou a utilizar isso, principalmente na minha mãe, vejo melhorias fantásticas, a questão da dor que ela tinha na Anca, por causa da operação que ela tinha feito já há dois anos, isso realmente foi um resultado muito, muito, muito bom para todas as pessoas que têm aquela dor moinha, aquela dor que chateia, aquela dor que todos os dias ou obrigam a tomar comprimidos SOS, ou a andar com pomada, os anti-inflamatórios, realmente aí o produto também tem um resultado fantástico, porque consegue, dependendo de pessoa para pessoa, por exemplo, a minha mãe acho que ao fim de 30 minutos a dor já tinha desaparecido e ela nunca mais deixou de utilizar o produto e aderiu, é uma pena ela por acaso não estar hoje aqui na reunião também, mas... Temos que convidar um dia. Mas tem sido muito, muito, muito fantástico. E depois reparei também outra coisa, que a Patrícia não referiu em relação à ansiedade dela, ela no início, no fim da semana passada, não foi, mãe? Ou foi no fim de semana? Ah, foi este fim de semana, foi domingo! Ela esquece de se colocar o penso, sim. E ela própria, quando estava na cama antes de irmos dormir à noite, ela comentou comigo, poxa amor, olha, agora estás a reparar a minha respiração, porque ela tem muito isso, quando tem as questões da ansiedade e então agora com o início da faculdade, com muitos trabalhos e começam a marcar as frequências e essas coisas todas, ela começa a ficar muito mais estressada e ela reparou logo na qualidade da respiração dela, começou a ficar um bocadinho mais ofegando. Colocou e é impressionante como é que... Foi no domingo! Foi, foi no domingo. E na segunda-feira nós, ela voltou a colocar... É mesmo verdade, eu não estou mesmo a mentir. É mesmo verdade. Sim, sim, sim. A gente está no palco de coração, não estamos aqui para enganar ninguém. É mesmo verdade, foi incrível, é verdade, estava a esquecer disso. Portanto, a ideia aqui é mesmo... Há coisas que nos acontecem que uma pessoa até se esquece. É verdade, Oscar... No dia-a-dia que vão-nos acontecendo, não é? Sim, por exemplo, no domingo, é pá, foi um dia completamente normal, fomos já almoçar a casa dos pais do Joaquim, um dia normal. Eu, pá, esqueci-me completamente, porque eu costumo tomar banhinho de banhão, coloco e depois tiro à noite, pá, e nem sei, eu não sei. Pá, não coloquei. Chega à noite, isto é verdade. Começo a ficar com a respiração afegante e olha, mas não coloquei o penso, já estou. É verdade. Isto para dizer o quê? Ainda que nós tenhamos resultados a curto prazo, mesmo aqueles pensos que nós damos às pessoas e às vezes ficam, e algumas até testam, não colocam um dia para testar os resultados, é importante fazermos aquilo que a empresa e o produto é recomendado, que é consistência para obtermos resultados cada vez mais duradouros e também eficazes naquele tipo de tratamento que procuramos. Claro, temos de dar ao corpo tempo de ele realmente nos demorar, é óbvio que no início nós sentimos logo diferenças, mas temos, claro, depois de dar tempo ao tempo de que as coisas sejam constantes. Obrigada, Joaquim e Patrícia, pelo vosso comentário também. Eu acho que a Lúcia queria dizer mais alguma coisa, não era Lúcia? Querias partilhar connosco mais alguma coisa que esqueces? Diz lá então. Espera aí, que ainda não estamos a ouvir. Era em relação a dois testemunhos, duas pessoas que estão a usar os pensos, uma pessoa com 82 anos que diz que a grande diferença que notou foi uma energia enorme e uma qualidade de sono diferente e a outra está na menopausa, estava cheia de afrontamentos, cheia de... Depois dos três dias do teste, ficou fã daquilo, já me fez uma encana. Boa! Também serve para os afrontamentos. Por acaso, no outro dia, até era para estar aqui essa pessoa e ela não pôde estar e ela tem grandes resultados, realmente, também na menopausa. Também era a Anabel que ela ia para estar connosco isso, mas é realmente verdade. E isto é energia, vocês estão aqui a ouvir falar, da energia e da qualidade do sono, é das primeiras coisas que toda a gente sente isso, são as primeiras coisas. Eu comigo, eu lembro-me perfeitamente que eu tenho um sono muito leve e acordava muitas vezes com qualquer barulhinho, eu acordava durante a noite, ainda por isso o meu quarto é junto com os cavalos, não é? Bastava o cavalo dar um coiso qualquer que eu acordava logo e depois o primeiro que eu voltasse a dormir era complicado. E aquilo que eu noto agora é que eu durmo a noite inteira e mesmo que haja barulhos, mesmo que o mar se levando durante a noite para ir à casa de banho, eu já não ouço ele ir à casa de banho, então já não me interrompo o meu sonho, o meu sonho é um sono profundo. O que acontece quando nós dormimos profundamente e quando nós descansamos? É normal que nós durante o dia depois também tenhamos mais energia porque o nosso corpo repousou durante a noite e é daqueles sintomas mesmo incríveis. E só para terminar, vou só pedir mais um testemunho aqui da Marta que está-nos ouvindo a Holanda. Marta, a Marta também está a usar os produtos há pouco, muito pouco tempo, mas ela mandou uma mensagem tão entusiasmante esta semana que eu convidei também para ela dar o seu testemunho. Marta, conta-nos tudo então. Estão, estou-me a ouvir. Certo. Ok, então boa noite, meu nome é Marta, eu tenho 35 anos, vivo na Holanda, comecei a usar os pensos faz amanhã duas semanas e já notei mudanças significativas. Eu tenho problemas nas costas, eu tenho escoliose. Para quem não sabe, a minha coluna, a escoliose é uma afirmação uma afirmação na coluna que pode ter uma curvatura para a esquerda ou uma curvatura para a direita em forma de C. Eu tenho para os dois lados, tenho para a esquerda e tenho para a direita, ou seja, eu tenho assim quase em forma de um M. Então as duas são todos os dias, todos os dias eu tenho duas nas costas. Eu tenho três filhos, o mais pequenino tem dois anos anos e meio, ainda ando muito com o alcoólico. Portanto as duas são sempre, são diárias. Diminuirão imenso, desde que comecei a usar os pensos a dor diminuiu imenso. A dor, há dias que tenho mais dor, outros dias que tenho menos, mas a dor está lá sempre e desde que uso os pensos a dor é quase, é mínima mesmo. Mesmo quando lá está... É suportável, não é? É suportável, exatamente, é suportável. Aos dias tinha dores insuportáveis que até só o próprio respirar custava e é desde as duas semanas que essas duas eu não as tenho. Uau! Outra coisa, a pele, como vocês já falaram, eu sinto a minha pele mais macia, mesmo só de duas semanas, a minha pele mais macia e a qualidade do sono também. A qualidade do sono para mim é o que mais me fez até hoje, porque desde a última gravidez, que eu também, as minhas noites eram péssimas, dormia, acordava, dormia, acordava, era um... Não conseguia dormir uma noite... Descansavas, claro. Não, não conseguia descansar, era... Acordava também por qualquer coisinha ou por nada, eu estava acordada e desde que uso o criança, as minhas noites são... Eu acho que só pelas noites de sono já... Só pelas noites de sono já vale a pena, não é? Já vale a pena. Uma pessoa quando dorme bem fica logo bem disposta. Agora uma pessoa quando tem noites e noites e noites atrás de noites, sem descansar uma noite inteira, ela está... É horrível, está a provar cientificamente que o sono é das principais causas hoje em dia de problemas de saúde que as pessoas têm de não conseguir dormir. É das piores coisas aos outros. É, e depois durante o dia uma pessoa não consegue funcionar exatamente. E há dois anos e meio, ou quase três anos, sem ter uma noite de descanso... Ninguém aguenta! E outra coisa que eu... Acho que foi a semana em mensagem, ou ontem, esqueci-me de dizer, eu a semana passada dei um jeito... pensou, porque tinha feito algum movimento errado e andava com uma dor do lado esquerdo nas costelas. Eu costumo usar o penso atrás, nas costas. E a dor diminuiu um pouco, mas não passou. Hoje coloquei o penso mesmo em cima do sítio da dor e a sua desapareceu. Não tenho mais dor. É verdade. Passou. Passaram umas horas e a dor passou. Não tenho mais. É verdade. Eu sei o que é isso. Eu estava... Estava a comentar com a minha mãe a dizer que a única dor, assim, que eu sinto mais agora é só mesmo ao retirar o penso. Porque aquilo cola mesmo bem... E é que os filhos estão escondendo a retirar o penso. É só não me dói mais. Eu estava um bocadinho certa que quando falaste de penso, eu pensei penso na pele, ou nas costas, ou na barriga, porque normalmente na barriga, não é? Mas nas calças, com as calças eu aprendo se vai descolar. Não. Ele cola mesmo bem. É incrível. Aquilo é uma cola mesmo muito boa. Obrigada, Marta. Obrigada. Obrigada a todos os meus convidados que estiveram aqui hoje. Foram todos fantásticos. Eu adoro, adoro, adoro ouvir os vossos testemunhos. E, nesta altura, vocês devem estar a pensar. Como é que é possível este pensinho que aqui está dentro poder ter tantos benefícios para a nossa saúde? O penso que nós todos estamos a falar é este aqui. Estão a ver? É este o tamanho do penso. É isto que se cola lá. Eu até vou tirar o meu. Eu tenho aqui nas costas. A Marta está a falar do penso porque são dez da noite. Eu já pus o penso. Era o nove da manhã. O penso se auxílio durante doze horas. Estão a ver? É isto aqui. Eu até vou pôr aqui para vocês verem bem. Este é o penso que está na hora de eu retirar o meu penso. Então, é assim. Este pensinho aqui é um penso não transdérmico. Ou seja, não passa nada para a corrente sanguínea. Ou seja, é não invasivo. Agora, é assim. Como é que isto funciona? Esta parte branca que vocês estão a ver aqui, ela é composta por uma mistura de nanocristais orgânicos. São cultivados em laboratório. E o que acontece? Quando aplicados na nossa pele, eles vão absorver e vão reter o calor do nosso corpo. Porque nós somos todos feitos de energia. Nós que nos tocarmos, nós somos quentes. Então, este penso aqui vai fazer o quê? Ele vai posteriormente, ele vai refletir novamente a energia de volta para o nosso corpo. e estas frequências aqui vão estimular um peptídeo que nós temos, que é o peptídeo que se chama G-H-K, que, por sua vez, estimula a produção das nossas células vitaminais. Portanto, é isso que funciona. Nomeadamente, para vocês perceberem um bocadinho melhor, ele funciona muito parecido com a tecnologia de quando nós apanhamos sol. Quando nós apanhamos sol, o nosso corpo, ele produz vitamina D. Através do quê? De uma luz que reflete o nosso corpo. Então, aqui é a mesma coisa. Portanto, não vai rigorosamente nada para a nossa corrente sanguínea. Está bem? Este penso, ele vai ativar as nossas células vitaminais pluripotentes. O que é que isto quer dizer? São as nossas células inteligentes que se transformam em qualquer célula do nosso corpo. Por exemplo, as células da pele, as células do coração, as células dos ossos. Portanto, as nossas células vitaminais são as únicas que se conseguem transformar em qualquer célula. Muitas vezes, o que acontece? Nós usamos o penso ou porque temos alguma dor, nomeadamente ou no joelho, ou no ombro, ou em alguma parte do nosso corpo. E então, o que é que vai acontecer? Ele vai trabalhar como prioridade. E muitas das vezes, pode ser que primeiro ele vá regenerar algum órgão que esteja com alguma disfunção e só depois é que vai tratar de essa dor. Porque o penso trabalha, ele atua de várias maneiras diferentes no nosso organismo consoante as necessidades de cada um de nós. Também a maneira como ele funciona comigo não quer dizer que a outra pessoa vai sentir a mesma coisa do que eu. Porque eu tenho umas determinadas situações, não é? Algumas necessidades. E a outra pessoa tem outras que são mais prioridade do que as minhas. Então, todo este processo que eu falei aqui é chamado de fototerapia. Os que vocês todos já conhecem, ou mais propriamente, a fotobiomodulação. Que é o quê? A alteração metabólica das nossas células. Os pensos vão atuar principalmente a nível do nosso sistema nervoso, do nosso sistema digestivo e do nosso sistema imunitário. Portanto, vai fazer com que haja um reforço do nosso sistema imunitário. Depois, também existem muitos estudos que estão publicados. Eu tenho mais de 80 estudos publicados em que, por exemplo, há um que eu adoro, em que está aprovado mesmo cientificamente, neste estudo de Clearing que foi feito por laboratórios independentes, a Adalife Wave, onde nós podemos observar que o nosso sistema cardiovascular, com o uso de seis semanas deste penso que aqui está, todos os dias durante seis semanas, o nosso sistema cardiovascular rejuvenesce dois anos. Isso foi feito mesmo com estudos e com testes. Outro que eu também gosto imenso é que, com o uso durante seis meses do penso, as nossas células staminais rejuvenescem oito anos. Está bem? Então, é assim, passam as contas, passam as contas. E está aprovado significativamente que, com a continuação, nós conseguimos fazer com que as nossas células regridem e chegam à idade dos 25 anos. Está bem? Portanto, isto há mesmo estudos comprovados que isso é possível com a utilização destes pensos. Agora, para ter resultados efetivos, como nós falámos há pouco, é óbvio que nos primeiros dias a pessoa sente logo, mas, para que os resultados sejam efetivos e duradouros, recomenda-se o uso deste penso um mês por cada dez anos de vida. Vamos dar o meu exemplo. Eu tenho 42 anos, não é? Então, eu precisava, mais ou menos, de quatro meses para usar o penso para fazer com que o meu sistema todo faça rejuvenescimento. Agora, pergunto a vocês, então, pois, Carla, vais deixar de usar os pensos? Não vou deixar de usar os pensos. Porquê? Porque o que é que acontece? Não tem problema nenhum se eu deixar de usar. Ou seja, o meu corpo não vai voltar ao estado em que estava anterior. Ele fica como está naquela altura. Só que, a partir daquele momento, se eu não estou a usar o penso, se eu não estou a ativar novamente as minhas células terminais, vai acontecer que o processo de envelhecimento vai começar novamente. Está bem? Então, esta tecnologia chama-se a reversão, tecnologia da reversão da idade. Está bem? Porquê? Porque o outro dado também interessante é que, aos 35 anos de idade, nós perdemos 50% das nossas células terminais e, mais concretamente, aos 60 anos perdemos mais de 80%. Esta é a realidade normal de um processo de envelhecimento normal. E nós ao envelhecermos, o que é que vai acontecer? As nossas células vão envelhecer. Vão deixar de ter a capacidade de regenerar tão fácil, não é? Tão rapidamente. E é normal que os problemas de saúde, quando vão aparecendo, o nosso corpo não consegue reagir tão bem aos problemas que nos vão aparecendo. Então, como é que se utilizam o penso? Já ouviram aqui muitas pessoas a dizerem que eles se colocam de manhã e retiram à noite. É para ser usado diariamente todos os dias. Nós colocamos um penso de manhã ao acordar e, à noite, antes de ir para a cama, retiramos e mandamos fora. E, no dia a seguir, colocamos um novo, tá bem? O penso é para ser usado todos os dias, 12 horas por dia. Muito bem? Importante, para que o penso funcione, é muito, muito, muito importante beber água, tá bem? Nós estamos a falar aqui de energia que nós estamos a emanar para o nosso corpo. Então, é necessário beber muita água para que a energia flua muito bem. Agora, que já ouvimos falar então de todos estes benefícios dos produtos, vou-vos falar também só um bocadinho sobre a empresa que comercializa estes pensos, ou estes peces, ou estes adesivos, como vocês o queiram chamar. A empresa é LifeWave. É uma empresa que tem 18 anos na vanguarda da ciência regenerativa no mundo inteiro. Ela tem mais de 90 patentes, portanto, publicados, todos publicados e a missão da empresa realmente, e também acho que de todos nós, é ajudar pessoas a sentirem-se melhor, a aparecerem mais jovens e a levarem uma vida mais feliz. Eu acho que hoje em dia é daqueles objetivos que todos nós sonhamos com isso, não é? Então, a LifeWave é uma empresa de biotecnologia e utiliza o marketing de rede como modelo de distribuição. Ao contrário dos métodos tradicionais que nós vamos à loja e compramos um produto e aqui é distribuído através do marketing de rede. Para mim, acho que foi uma ideia excelente, pois assim todos nós temos a oportunidade de participar desta extraordinária oportunidade que existe também de negócio. Só que, para falar aqui de uns dados da empresa, para vocês terem uma ideia, em 2020 a empresa estava a faturar 20 milhões de dólares por ano, mas com o lançamento deste produto, que foi em 2019, que foi o primeiro penso de células terminais que a empresa lançou, ela tinha outros produtos, mas lançou este em 2019, a empresa passou de um ano para o outro de 20 milhões para em 2021 faturar mais de 280 milhões de dólares só por causa deste produto. E todos nós estamos aqui a falar e que falámos nesta conferência, todos nós falámos deste penso aqui concretamente. Então, um dos pontos fortes da LifeWave é que não temos concorrência, é um produto único porque é exclusivo e é patenteado. Logo, ninguém pode copiar, é mesmo só da empresa porque eles patentearam esta fórmula que descobriram. Depois, existem quatro escritórios da empresa no mundo inteiro, existem escritórios nos Estados Unidos, em Taiwan, no Japão e na Europa. Na Europa, nós somos abastecidos pela Irlanda e a empresa está em mais de 80 países. Atualmente, a LifeWave, como vocês todos devem ter já calculado, nós estamos numa grande tendência de mercado. Hoje em dia, a maior parte das pessoas ou sofrem algum problema de saúde, ou querem rejuvenescer, ou querem ter mais energia. Aliás, basta vocês perguntarem a vocês próprios quem é que nós conhecemos que está a lutar com algum tipo de problema de saúde. Ou quem é que nós conhecemos que está sempre cansado e quer ter mais energia, ou quer retardar o envelhecimento, porque toda a gente vai envelhecer. Até as minhas filhas que são pequenas, elas vão envelhecer. É o processo normal. Agora, se nós podemos retardar esse envelhecimento e envelhecer com qualidade de vida, eu acho que isso é o que todos nós queremos. E então, para isso, temos aqui uma grande oportunidade. Agora, vocês estão aqui muito bem agora, se calhar, a pensar então, Carla, como é que eu posso adquirir este produto? Antes de mais, a pessoa que vos convidou para estar aqui nesta conferência, ela vai explicar como é que vocês podem adquirir este produto. No entanto, rapidamente, eu vou só explicar como é que vocês podem usufruir. Digo também, claro, que já que estão aqui nesta conferência, podem também usufruir e podem também economizar dinheiro e podem também se tornarem clientes preferenciais. E aí, vocês vão ter 20% de desconto na compra do produto. E depois, também tem uma coisa ótima, que eu acho que a empresa é realmente fantástica nesse aspecto, é que qualquer cliente que compre o produto à empresa, na primeira compra, tem uma garantia de devolução de 90 dias. Ou seja, vocês usam os produtos durante 90 dias, se não tiverem resultados, a empresa devolve-se a atualidade do bolsinheiro. Então, eu pergunto, qual é que é o risco que vocês têm em experimentar isto e também poderem ter os resultados, tal e qual como as pessoas que aqui estão deram estes resultados. Então, não há qualquer risco. Outra forma também é, também podem economizar dinheiro, mas também podem ganhar dinheiro por recomendar a outras pessoas. perdão. Vou ter que beber água, porque nós temos que beber muita água. Estou a ver aqui a minha garrafinha da Lifeway. Olha, olha aqui. Tive aqui falar há tanto tempo e tinha que olhar a minha garganta. Então, como eu estava a dizer, além de vocês poderem economizar dinheiro e se tornarem clientes da empresa, podem-se também tornar parceiros. E os parceiros é o quê? Eu estou a usar os produtos, eu tenho resultados, não é? Estou a comprar o produto com desconto, mas por recomendar a outras pessoas, a empresa agradece-vos e dá-vos também uma comissão por vocês recomendarem a outras pessoas, o que é realmente incrível. E depois, claro, nós temos pacotes onde vocês podem comprar estas caixas de pensos, podem comprar em mais quantidades e se comprarem em mais quantidades, também depois vão ter vários descontos. Nós temos pacotes que é muito fácil, vocês podem adquirir este produto por 99 dólares diretamente à empresa, através da pessoa que vos convidou para estar aqui, que é o preço que nós compramos e depois podem também fazer revenda deste produto. Agora, mas falem que a pessoa que vos convidou que ela depois vai vos dar mais informações, hoje nós estamos mesmo aqui para nos focarmos mesmo nos resultados e no produto. Mas antes de terminarmos, eu hoje tenho aqui uma pessoa que também vai terminar esta conferência, que vai falar um bocadinho também dos resultados dele e vai-vos falar de umas novidades que nós temos aqui para partilhar com todos vocês. Mas eu vou deixar essa parte agora... Ai, estou mesmo mal na minha garganta. Vou-vos deixar essa parte aqui para o Maio, está aqui ao meu lado e ele vai também partilhar com vocês muitas coisas, muitas novidades e os resultados dele, porque nós... Ele foi das primeiras pessoas cá em casa a ter resultados com o uso deste produto. Mário, vou-te passar aqui micro. Bem, boa noite a todos. Espero que nos estejam a ouvir. Então, o meu nome é Mário Carreira, para quem não me conhece, até há bocadinho era marido da Carla Antunes, mas ela agora apresentou-me só como Mário, mas não tenho problema nenhum, porque penso que continuo a ser marido dela pelo menos desde há 17 anos para cá. ou à volta disso, não é? Ou à volta disso, não é? Mais ou menos. Bem, vou-vos contar um bocadinho a minha história, como é que eu conheci a LifeWave. Então... Não sei quem me aconteceu. Está mal aqui deste lado. Nós recebemos uma chamada dos nossos amigos dos Estados Unidos, do Steve e da Gina, basicamente para nos falarem de uma empresa que tinha uns pensos, produtos e que trabalhava com a Martinho de Rede. E, enfim, Steve, para um pouco. Para, para, para um pouco. Eu trabalho com a Martinho de Rede há cerca de 19 anos e não andava à procura de Martinho de Rede. Essa é que era essa. Não andava precisamente à procura. Então, até estava um pouco fechado ao Martinho multinível. Porquê? Porque já são muitos anos e achava que a minha missão já estava cumprida dentro do Martinho multinível. E não queria, de forma alguma. Não. No entanto, ele começou a falar dos produtos e começou a falar dos resultados. Além disso, mandou-me um vídeo em que mostrava a tecnologia da LifeWave adaptada, precisamente, aos cavalos. E eu fiquei um pouco carente em relação a toda aquela situação. E eu respondi-lhe, olha, Steve, nós vamos falar de negócio. Eu não procuro qualquer tipo de negócio. Nós vamos comprar um pacote. Neste caso, até comprámos o pacote de Gol, que vem com cinco caixas de pensos. Vamos comprar um pacote de produtos. Vamos testar os produtos. E depois falamos mais para a frente. Ok? Eu, sinceramente, fiquei a olhar para aquilo e digo assim, um penso vai trabalhar e vai fazer e vai curar. Enfim. Não foi fácil entrar na minha mente. O que é certo é que no dia 5 de julho eu recebi os pensos e, nesse mesmo dia, eu andava com um problema no joelho. Eu já tive, já arrebentei pelo menos sete vezes os meniscos, tanto no joelho direito como no joelho esquerdo. E eu, no dia 5 de julho, apliquei precisamente o penso. E o que é certo é que passado umas horas eu senti uma sensação de calor, uma sensação térmica e quase um alívio da dor que tinha no joelho. Fiquei com essa sensação. Mas, continuava a ter um joelho deste tamanho, quando ele deveria ser deste, eu continuava a ter um joelho deste tamanho. À noite, quase que me deixou de incomodar. No outro dia, fica estupefacto que, além de não ter a dor no joelho, o meu joelho estava muito menos inchado. Quando eu digo-vos que quando ele inchava, eu tinha que aplicar gelo direto durante horas, durante horas, tomar uns anti-inflamatórios e, depois da recuperação normal, iria demorar sempre pelo menos dois, três meses. E com muita fisioterapia, neste caso ginásio, e com exercícios próprios para fortalecer, neste caso, os meniscos e os ligamentos cruzados. O que é certo é que eu, ao segundo dia de utilizar o pênis, eu não tinha qualquer tipo de inchaço e, ao terceiro dia, eu não tinha qualquer dor. Até hoje. Ao longo do mês de junho, eu consultei um fisioterapeuta amigo porque detetei, saiu-me um joanete do pé direito e aquilo começou a incomodar de tal ordem que o dedo, a seguir ao dedo grande do pé, começou a sofrer. com o empurrão que estava a levar do pé grande e acabou por criar ali uma tendinite. Tinha o pé todo inflamado por baixo, tudo, já quase não conseguia andar. Só conseguia andar com tênis e tinha que ser tênis com uma borracha bastante confortável. E, inclusive, eu coloquei-se dentro do grupo esta semana, já ponderava a fazer uma cirurgia. Essa cirurgia tem um período de recuperação de três meses, sensivelmente, até começar a andar de uma forma normal. e eu estava a ficar completamente abandonado com aquilo. Se olha aqui, se uma pessoa agora vai para mais de cinquenta anos, a Ana bastava os joelhos, agora é um joanete. E a gente a pensar que os joanetes só aconteciam a pessoas de uma certa idade. O que é certo é que eu, ao utilizar o penso, comecei a colocar o penso também por baixo do joanete. Ou melhor, no peito, na solo do pé comecei a colocar o penso. E eu digo-vos, foi em vinte e quatro horas, eu tive a tal sensação de calor, ao fim de vinte e quatro horas tive a ausência completa da dor e até hoje, até hoje, até ao dia de ontem, que é o dia de ontem que eu estava a olhar para os meus pés e fui obrigado a tirar uma fotografia ao joanete, que o joanete quase que deixa de aparecer. Então, acredito nesta tecnologia, vocês que aqui estão, que nunca experimentaram os produtos, aquilo que eu recomendo é que experimentem precisamente os produtos, testem-nos sem qualquer tipo de problema, porque a garantia de satisfação que a empresa dá é algo fora do comum. Isto tudo me aconteceu durante os primeiros dias de uso dos produtos, então cada vez mais nós vamos buscando, até que depois as pessoas, os tais clientes, as pessoas que estão à nossa volta, nós colocámos a usar os produtos também, começam a ter resultados, são mais e mais pessoas, mais e mais pessoas, isto começa-se a tornar precisamente numa coisa muito interessante e muito engraçada. A dada altura, eu digo à Carla, vamos aos Estados Unidos e vamos conhecer a empresa de uma forma em grande, ok? Foi quando nós tomámos a decisão se vamos ou não fazer este negócio, se vamos ou não fazer a divulgação do produto de uma forma consistente e de uma forma pensada e de uma forma muito organizada e em equipa. Para isso, o que é que nós necessitávamos saber? Qual era o propósito da empresa? Por onde é que a empresa queria ir? E onde é que nós fomos? Fomos precisamente aos Estados Unidos. Durante o mês de Agosto, em que se estava a dar a maior convenção de sempre da LifeWave, onde tinha todo o corpo da parte científica da empresa, milhares de pessoas com resultados sobre os produtos, ok? E é lógico, dentro dessas pessoas, centenas de pessoas com resultados, precisamente também, dentro da área do negócio. Meus amigos, aquilo que aconteceu foi algo inexplicável. Eu conheço o Martin Herrera há 19 anos e eu levei-me a chapada de humildade desta empresa. Uma empresa que não havia show-off, que não havia necessidade de mostrar coisas que não era, tudo muito tranquilo, tudo muito zen. Estamos a falar de uma equipa com muitos resultados de produto e com muitos resultados financeiros. Começou a apresentação dos produtos, começou a direção para onde é que a empresa vai, para onde é que vamos. A empresa começou a faturar 20 milhões até 2019, de 2019 a 2021, que foi quando foi lançado o X39. passou dos 20 milhões para 280 milhões de faturação. Ficou assim, uau! Mas o que é que aconteceu? Qual é o método de trabalho? O método de trabalho foi passado para todas as pessoas. Todos os dias falar com três pessoas por dia? Não. Colocar-lhes o penso em três pessoas por dia e fazer o seguimento a essas três pessoas durante três dias. E a partir daí, convidar essas pessoas pelo menos uma por semana para a tal apresentação, que é esta apresentação, que nós vamos na terceira apresentação. A partir daí, conseguir perceber que o método era fácil, era simples, para qualquer pessoa se duplicar. Porquê? Porque nós próprios, durante a abordagem que tivemos com amigos, familiares, conhecidos, e que lhe colocávamos os pensos durante o mês de julho, durante o mês de agosto, nunca, nunca levámos o não. Nunca houve uma pessoa que me dissesse assim, epá, 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 não ponhas cá o penso, que eu não quero que a carada disso. Não, não põe, põe. Põe lá o penso, põe o penso. Então, basicamente, esse é o nosso plano de trabalho. E daí, estar a fazer clientes. Mas, aquilo que aconteceu naquele evento, para mim, foi básico e foi logo no primeiro dia. Estão aqui pessoas nesta sala, que, no fundo, nesse dia eu comecei a mandar mensagens para as pessoas. Porquê? Porque aquilo que eu estava a ver era algo tão grande, e que se era grande para os que lá estavam, ia ser grande para nós. Quando nos foi apresentada a diretora da Europa, e conseguimos constatar que, até então, o que foi feito em relação à Life Wave, que já vai com 19 anos a empresa, aquilo que foi feito na Europa foi feito mais por pessoas ligadas à área da medicina, terapeutas, porque ligado à parte comercial e à construção de redes, pouco ou nada foi feito na Europa. E disse, uau, então vamos criar, com este produto que é único a nível do mundo, podemos criar algo muito grande. Então, meus amigos, anunciando para vocês e para o mundo, hoje é a minha primeira conferência da Life Wave, pois é a primeira vez que eu estou a falar ao vivo para vocês, e que vocês vão utilizar esta gravação as vezes que vocês realmente entenderem, aquilo que nós vamos fazer para o mundo é histórico. Mas é que é histórico. Eu estava dentro daquele evento lá e só dizia assim, uau, tal e qual como nós temos uma mini farmácia em casa e temos uma caixa de pensos para quando nos cortamos, o nosso foco e o nosso propósito é ter uma caixa de pensos da Life Wave em todas as casas. É lógico que isso vai dar o seu trabalho, mas o trabalho acaba por ser feito de uma forma partilhada, porque se a Marta partilharam resultados com meia dúzia de pessoas durante a semana, que é fácil, colocaram os pensos, se o Joaquim colocaram os pensos e a Patrícia com meia dúzia de pessoas durante a semana, aquilo que, e se todas as pessoas no fundo não forem egoístas e não quiseram resultados só para elas e partilharem com outras pessoas, nós vamos conseguir precisamente esse propósito. Os resultados, eu todos os dias sou surpreendido com os resultados em mim próprio. Eu sou o melhor cliente da Life Wave aqui em casa. Ou seja, porque todos os dias, todos os dias, ainda hoje fui mais surpreendido quando cheguei de manhã ao ginásio, em que tem meio que havia de fazer mais de 500 calorias a correr, a correr, não a andar, na caminhada, e quando é por mim tinha feito 6 quilómetros na passadeira com uma inclinação de 15% e a uma velocidade de 5,5 e tinha perdido 600 calorias. Impressionante. Os cavalos que montei durante a tarde e que chegou uma altura e que dizia assim, epá, incrível. Quer dizer, não me canso de montar a cavalo transpiro, mas não me canso. Quem está cansado é o cavalo. E bastante. E bastante. O que é impressionante, estamos a falar de resistência. Quando eu ouço a Carla estar a dizer que utilizas os produtos e vais ficar mais novo por cada mês. Como é que é, Carla? Por cada mês? Por cada um mês... Um mês de 10 anos. É isso? Não. Tens que usar um mês por cada 10 anos vira. Pronto. Então é isso que eu estava a dizer. É um mês de 10 anos. Então, um mês de 10 anos, um mês de 10 anos, um mês de 10 anos. Eu neste momento acabo por ter... Já estou nos 25 anos. E acreditem que eu hoje tive essa sensação. Porquê? Porque desde o meu desempenho no ginásio, desde o meu desempenho em cavalo e tudo, a sério, sinto-me fantasticamente bem. E tal como eu me sinto bem, outras pessoas se sentem bem. Portanto, se estás aqui e fores convidado para um amigo ou para um conhecido, ou seja o que for, agradece-lhe o convite de estar aqui. Tal e qual como a Carla disse, tens a garantia de satisfação, compra o teu pacote de produtos. Começa tal e qual como eu. Primeiro vamos experimentar o produto. Vamos focar-nos a experimentar o produto. Quando o produto funciona, não há como o negócio não funcionar. E esse é o nosso propósito. Já temos o resultado dos produtos. Aquilo que eu vejo é muito grande. E o desafio que eu vou fazer agora, nestes últimos minutos desta conferência, vou fazer-vos um desafio. Um desafio a todos aqueles que já fazem parte e que já usam os produtos. Também um desafio a todos aqueles que aqui estão que não usam os produtos. Eu e a Carla, e a Giovanna e o Rui tomámos a decisão e fomos para Orlando. Neste momento até estar lá a passar um furacão, é complicado, não vamos para lá. E fomos assistir à maior convenção da Life Wave até hoje em Orlando. Agora, aqui o que eu te desafio é que tu te desafies a ti própria e que no fim de semana de 21, 22 e 23 de outubro, a maior convenção que já alguma vez foi feita... É a primeira? Não é a maior. É a maior e é a primeira. Life Wave X39 vai ser feita precisamente em Miss 21, 22 e 23 de outubro. E aquilo que eu te desafio e tu desafia-te a ti própria é usares os produtos e tomares a decisão hoje ainda. Fala que a pessoa te convidou para estar aqui. Se ao longo destes dias ou deste mês de outubro de 2022 vais ouvir esta gravação, então fala, entra em contato com a pessoa e sabe como é que tu podes estar precisamente presente nessa convenção de Miss. Este é o desafio que eu deixo. Agora, há aqui uma má notícia. Os bilhetes estão quase esgotados, ok? E para estar nessa convenção, há lugares marcados e é necessário adquirir o bilhete da convenção. E os bilhetes estão quase esgotados. Já se viram de preço. A mim fez... Já se viram de preço. A mim fez precisamente a diferença. A mim e à Carla. E se calhar tu estás aqui. E a grande maioria de vocês estão aqui por uma razão. Porque a Carla e o Mário tomaram a decisão de ir à convenção. Nós fomos àquela convenção. Se não tivéssemos ido àquela convenção, se calhar estávamos a usar os produtos. Estávamos muito felizes e contentes com os produtos. Mas não tínhamos interesse nenhum comercial. E neste momento existe o interesse comercial em desenvolver uma rede. Em fazer chegar estes produtos a mais pessoas. Ok? Através do método tradicional do que é o marketing de rede. É isso que eu te desafio. É tu estás precisamente nessa convenção de início, tal e qual como nós vamos estar. Veres com os teus próprios olhos assistidos aos resultados. E quem sabe o desafio ainda para ser maior é tu estares e levares precisamente já alguém da equipa, tal e qual como nós vamos levar. Por mim é tudo. Estamos muito felizes com o que está a acontecer, com aquilo que irá acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, com o desenvolvimento de resultados, as pessoas que se estão a juntar. E se calhar na próxima participação que eu tiver também já tenho mais novidades para vos contar. Carla, obrigada pelo convite. Posso ligar aí o teu som? Vamos, já. Então, obrigada ao meu marido Mário José Carreira, que ele achou que eu não disse que ele era o meu marido. Ou seja, eu já o conheço e não me abaste a olhar que ele está aqui ao meu lado. Então, foi um prazer estar aqui com vocês todos hoje. Falem com a pessoa que vos convidou para estar aqui. Ela vai tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. E fica já desde já o convite para na próxima quarta-feira, às nove e meia da noite, nós estamos cá outra vez. Vocês podem voltar a assistir, podem trazer convidados, porque nós vamos continuar a partilhar este maravilhoso produto com o maior número de pessoas. Então, por mim é tudo. Boa noite a todos e vamos lá, porque penso ao pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!